Boa tarde galera aqui é o Edrez com mais um vídeo de Lineage Essence Europeu aqui do servidor Ruby aqui vou mostrar para vocês a notícia de eventos que estão chegando que estão indo né e tem eventos bons para você aqui agora vamos começar pelo de graça né que é o free você vai pegar mais uma depois que houve o update de quarta-feira você vai ganhar mais uma caixinha lá no seu seu Stories no launch do jogo você pode ir lá que tá lá te esperar você e pegar a tua seu suprimento que vai te dar para você aí esses pergaminhos da torre que te dá um xpzinho bom bufizinho bom sarrestorm que você precisa para você o patrocentinho que a gente tava precisando pergaminho de xp que você também tá precisando busto de ataque e defesa espírito ore é passe transcendência zona que é para você também dar um xpzinho até legal gente aproveita e pega isso aqui que tá te ajudando muito e tá me ajudando lá também é suplemento semanal viu gente já dessa quarta-feira entra lá no Stories e pega deixa de pegar não esquece que é de gracinha né for free então você vai mete a mão esse daqui o evento suplemento semanais e agora temos um outro evento que é o de acessório de fragmento da freia né que não acessório não acessório de fragmento da freia outro peraí que eu vou falar logo gente para quem tem dinheiro agora a deninha guardado ou tem alguma ele bota para vender compra os talismãs então 350k para você eu passei o talismã venir aí ó fragmento você compra o fragmento a 350k lá no no aqui ó e no helicoin tá aqui ó para você comprar aqui ó você vai comprar aí ó é ilimitado você para comprar a quantidade que você quiser que você tiver dinheiro para comprar você vem cá e compra faz o seu do seu o seu seu venir aí mais 15 mais 20 mas não sei lá o tanto que você conseguir fazer o tanto que você puder gastar de adeno vai lá e faça isso bom então você viu ali né onde tá lá tá lá no helicoin story lá do jogo né você vai lá e compra na loja de de coins e temos os outros eventos né que vai sair aí também os pergaminhos né e tem esses aqui que tá lá no o especial craft que você fazer isso aqui pode vir a chance de craftar esses itens daqui por 20 girancel 51 girancel acuíante e 20 se o anel de núcleo depois a of em ringue por 51 também usar quem é ringue por 89 girancel vai um por 140 e o frinteza por 166 lembrando que isso aqui é random pode vir vir o três pode vir o dois pode vir o um pode vir o zero ou pode vir a pedrinha que você depois pode ir lá tentar juntando ela a trocar para outra caixinha que eu vou mostrar aqui embaixo essa caixinha vendo isso aqui você vai lá na loja no do evento no as no game assistir né que tá lá no dentro do jogo e pela quantidade que tá pedindo para cada item tá aqui tem a quantidade de pedra ou você tenta trocar trocar pela caixinha que pode tentar sair um um item desses aqui que pode sair né que tá marcando aqui deve sair aqui chover esse é isso mesmo é isso mesmo né a chance de sair isso aqui é mais né sempre é mais mas pronto se você conseguir isso aqui ou isso aqui você pode tentar vender para você tentar fazer com vender lá comprar venir é uma boa também pronto agora se você faz é porque esse aqui acho que tá valendo o três três ele oito mil ou quatro ele oito mil esse pergaminho aqui e aí você pode vender ele e tentar comprar venir uma boa jogada para você fazer isso agora né pronto esse é o segundo evento tem gente não perca tempo tenta fazer o seu venir lá para você ficar fortinho para poder aguentar o regaço mais tarde vamos para o agora da freia o distante da freia olha para em qualquer cidade vai estar esses dois dois npcs você fala com a com a coluna dela mesmo a gínea ela vai te levar porque não né a gínea tá na cidade e o tempo vai te levar para dentro da danja e chegou lá o pau vai quebrar você vai ter que entrar lá matar a vaca da da freia ela vai ter duas duas posições né que ela tá sentada no trono depois ela levanta do trono e aí é que tá ela é fodona lá de nível 80 tem 90 mil 90 kk de hp tanto numa conta no outro pronto e tem os ajudantins dela também que vai te atrapalhar a vida e fuder a vida então tem que ser um grupo bem grande para poder matar ela mas nada que um clã ou um grupo bom dá é a caixinha de de pacote é essa que tá aqui né que se você matar ela vai poder sair esses itens aqui né e pode sair isso aqui também na caixinha e essa daqui é da recompensa de você ter matado ela pode sair essa bosta que é com 100 porcento de chance de sair e você tem chance de pegar isso aqui também que vai te ajudar a dar um que é o colar da freia extensão escola Zinha muito bom dá bastante XP para você que não tem nada durante o tempo que ele ficar no teu chá vai te ajudar bastante e aí gente que é possível você ganhar lá na 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 nesse nesse evento né a transformação de burro você conseguiu eu te ajudo tudo te ajuda né mas pronto tem que ter um grupo bom para entrar lá dentro se você conseguir formar formar um grupo entrar no grupo quando eles for fazer entra vai lá tentar fazer que tem a sua chance de conseguir sua joia boss então é isso aí o evento que tá aí agora né o evento da freia em qualquer cidade tá esse npc qualquer depois ele te manda para esse aí o pau quebra depois não é necessário um grupo de 200 400 pessoas tomar para fazer pode entrar você alinhatório lá você forma a pt que vão encontrar lá dentro na na com quem lá vão encontrar serve com serve depois vão separar porque não pode ter pvp lá dentro não tem pvp lá dentro então você pode ir lá tranquilo que você não vai não vai não vai morrer não vai perder experiência não vai perder item vai perder nada tudo vai ficar de acordo então vamos agora para o artesanato outro evento o evento de artesanato o evento de artesanato é esse que tá aqui você troca de girancil por um item feito a quantidade que tá aqui e se você errar você vai ganhar três girancil tá aqui a quantidade que você gasta para fazer o item e aqui se você perder se você não conseguir fazer o item a chance de você seguir de volta o item são esses aqui tá sempre embaixo gente se você perceber essa situação tá aqui ó ó e tá aqui os dias que vão ser o que vai ser lançado no dia entendeu ó dia 22 isso dia 22 isso dia 23 isso dia 23 isso e daí vai por diante vai até dia vamos 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 dia vai ter dia 28 então não precisa preocupar que você tem tempo pra caramba gente presta bem atenção os eventinhos que compensa você fazer é o evento que você que você vai não é se você tem que fazer que é obrigatório de pegar o pacotinho de presente de graça que tá casa zero segundo o vene você gasta sua adeninha vai lá faz o venezinho e faz o seu cházinho ficar mais forte devagarzinho depois esse daqui se você conseguir um grupo e lá fazer também tenta que vai te ajudar muito daqui o que vier da freia que você conseguir fazer sem mexer com o teu dinheiro ou tua adena vai te ajudar imenso partida aí para baixo que vai pegar no seu dinheiro e na sua adena você deixa por último para você fazer primeiro vai atrás dos três que estão aqui né né que eu é o suplemento semanal o acessório de fragmento do vene que vai te ajudar muito se eu passei o venezinho e o da freia depois você vem cá tenta fazer esse evento que tá aqui se você tiver gerancio e quiser fazer no game assiste tem lá item para você trocar também de outras maneiras e você vai lá e tenta fazer o seu seu itemzinho devagarzinho você vai não adianta você tentar ser o rei na bater com o rei na barriga aí não consegui fazer os seus itens mas pronto gente que vocês viu que eu pude ajudar vocês aqui tá aí os eventos e agradeço a vocês aí de eu poder dar um likezinho para ajudar o canal é o e3 na fita de novo fui